Eu tô maluco, eu sou doente. Eu tô vendo, hoje eu tô doente. Tô no twist aqui, ó. Não vai me mostrar. Arroba, arroba Gogó Paulinho. O que que diz aí? Uma pergunta que esse camarada me fez. Aqui, ó. Não, fica tranquilo. Paulinho Gogó, como é que eu faço pra prender a pessoa amada? Como é que você faz pra prender a pessoa amada? Ó o seguinte, não é fácil. Coloca um quilo de maconha na bolsa dele e liga pro 190. É sério, Cadeu B. Tá molinho, molinho, Cadeu B. Dá uma olhada aqui em mim, dá uma olhada em mim. Tu acha que meu cabelo tá caindo, Cadeu B? Não. Tá com asentrada aqui? Ah, mas isso todo mundo tem. Porque a nega Juju, ela fica falando, você tá ficando careca, você tá ficando careca, você tá ficando toda hora falando, hein? Ah, você não gosta de botar de tudo, né? Eu falei, nego, eu já tive meu cabelo maior do que isso, lembra? É, mandou? Você é caracolado? Eu cortei, não caiu, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Eu falei, para de palhaçada, para. Eu não tô nem ainda vai negócio de cabelo. Se cabelo fosse importante, não nascer na bunda, né? Então, não dá uma filasão, vai de cabelo. Não, vai de cabelo, vai de cabelo. Que susto. Então, que susto. Não era isso, era você, hein? Mas é que ele te falou, meu irmão. Aí falei para ela, falei para ela, se liga, para com essas conversas afiadas. Já é 11 horas da noite. Vamos cruzar. Fala olhando na pipila, assim, que é para intimidar. Não, com a esposa não tem que pedir, cara. Não, mas eu pido que é para poder, ela se sentir importante, entendeu? Eu falei, vamos dar um cruzo, vamos? Falei, para pagar. Eu servo muito, senhor. Aí ela falou assim, ah, mas tem que apagar a luz. Fui, para apagar a luz? Você nunca teve essa palhaçada comigo? Não, tem que apagar a luz. Falei, tá bom, apaga a luz. Aí quando eu fui começar a cruzar, ela foi, colocou o travesseiro em cima. Ô, amigo, o que que tá havendo? O que que tá havendo contigo? Eu falei, ah, tô sem graça. Tô sem graça, tô sem jeito. Ô, amigo, você nunca teve essas frescuragens com... Você tá fazendo sem visto, sem nota, nega? Não, 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 não. Você tá preocupado, tá com vergonha assim? Ela, não, que eu tô sem jeito hoje. Eu falei, tá sem jeito de quem? Ela falou, não, porque eu não se depilei. Falei, nega, para com isso. Eu já comi torresmo com muito mais cabelo. Aí, tudo bem. Ela ficou com raiva de mim. Ela ficou com raiva. Aí, mulher, mulher romântica, né? Ela quis me reconquistar novamente. Aí, ela mandou aqueles torpedos pra mim que manda no celular. Ela mandou um torpedo, ela mandou um torpedo pra mim, assim, pra me reconquistar. Eu não sei fazer aquilo, meu Deus é grosso. Ela mandou, aí tava escrevido bem assim. Paulinho Gogó, se você tiver sonhando, me manda o seu sonho. Se você tiver sorrindo, me manda o seu sorriso. Se você tiver chorando, me manda as suas lágrimas. Que romance. Eu te amo, Paulinho Gogó. Aí, eu respondi pra ela. Nega, eu tô no vaso. Você quer que eu te mande alguma coisa? Aí, aí ficou com raiva. Aí, ficou com raiva. Ficou sem falar comigo. Aquela briga toda. Aí, encontrei o Biricotico. No meio da rua. Encontrei o Biricotico, né, Cadê Alberto? Aí, Biricotico, falou. Que que é isso no teu olho, Paulinho Gogó? Eu falei, tava enxadão no olho. E o rapaz, eu falei, isso aqui foi a nega Juju. Bem feio. Foi a nega Juju que me jogou um frango congelado no olho. Nossa. Aí, aí ele perguntou, mas por que que ela fez isso? Eu falei, não, porque... Eu olhei assim, ela tava, assim, meio abaixadinha de quatro pés no congelador. Aí, eu cheguei, eu cheguei, eu olhei, aí eu visualizei, né. Eu visualizei, aí mirei, mirei, hum, me serve, né. E ó. Casalberto, aí garrei, aí garrei, Casalberto, garrei, garrei nega Juju. Ah. Garrei, 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 garrei ela, Casalberto. E ela não queria, comecei a beijar no cangote dela. E fui na, nas peitola dela e fui, e fui, e fui, e o Biricotico, o Biricotico doido, Casalberto. O Biricotico fala assim, conta, 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 quem tá, ele sabe. Logo, porra. Ele ficou logo adulterado também, né, Casalberto. E aí, eu fui beijando, fui abraçando, fui abraçando, o Biricotico contando pra ele, ele doido, me conta, me conta. Aí, fui abraçando, aí fui, e acoprei. Acoprei, Casalberto. Acoprei, acoprei. Acoprei, acoprei, maluco, e tô lá, acoprado. Aí, rapaz, de repente, de repente, ela conseguiu alcançar, assim, um frão congelado, e veio, pá, na minha cara. Aí, o Biricotico falou assim, mas vem cá, ela não gosta de cruzar, não? Eu falei, gosta, mas no supermercado, não gosta, não. Quando eu venho, a torça vai lá fora, quem não tem dinheiro, come sai. E aí